Meu nome é Fábio, Fábio Gameru, Gameru65, arroba gmail.com Hoje a gente vai aprender a usar o Vibe Esconto Esconde, clicou, digita sua senha Abre a tela Ok, já comprei os créditos, aliás, está no finalzinho, ai meu Deus Bem, para poder efetivamente fazer uma ligação, basta clicar o mais 55, no caso é Brasil 2137175566 Esse número é meu, é virtual Aperta aqui no vermelhinho E para poder encerrar a ligação, basta clicar aqui no vermelhinho Ok, um abraço, tchau 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 Tchau